Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco da minha rotina da manhã, agora estudando em casa. Eu mostro um pouco mais lá no Instagram, mas por aqui eu sinto que eu consigo conversar mais com vocês e detalhar melhor também essa rotina. Bom, ultimamente eu tô regulando ainda o meu sono, então eu acordo por volta de umas 6h40, 6h50 por aí. E eu vou já pra academia, eu começo o treino geralmente umas 7h20 mais ou menos. Eu gostaria de acordar um pouco mais cedo, umas 6h, e já adiantar algumas coisas de estudos pra 7h ir pra academia, enfim, fazer essas coisas já. Mas adiantar um pouco, sabe? Esse horário que eu tô fazendo de aulas tá sendo muito bom, eu tô conseguindo estudar tudo que eu preciso. Só que eu sinto que ainda tá muito corrido, sabe? Eu tenho que fazer as aulas sempre no 2.0, na velocidade máxima, correndo. Então eu acho que se eu adiantar uma hora dos estudos, vai dar uma tranquilizada maior e eu consigo ver as aulas com um pouco menos depressa, sabe? Mas enfim, eu acordo, já vou dar a escola ao dente, fazer minhas higienes, arrumo minha cama também, porque se eu chego da academia e ela tá bagunçada, a vontade de deitar e ficar ali é maior. Então eu já arrumo pra chegar e ela tá arrumada, me troco e como eu falei, vou pra academia. Eu não faço meu skincare nesse horário, eu deixo pra fazer depois que eu tomo banho, né, que eu volto do treino. Porque senão eu vou ficar gastando meus produtos à toa, nem a pau. A única coisa assim que eu faço mesmo é passar uma maquiagem pra também não ir de cara tão limpa pra academia. Na real, eu passo um blush, um corretivo às vezes. Às vezes quando eu tô inspirada eu passo um rímel, sabe? E também passo protetor no cabelo, né? Olhinho pro cabelo. Gente, olha isso, eu fiquei ridícula de cabelo preso, eu me odeio de cabelo preso. E passei minha body splash. E nesse dia, gente, eu decidi tomar pré-treino. Vocês vão ver que não deu muito bom. Mas acho que não foi por conta do pré-treino em si. Eu já tomo ele há alguns dias. Acho que tem umas duas semanas que eu tava tomando ele e eu não tive nenhuma reação, assim, de taquicardia. Mas eu acho que nesse dia eu já tava um pouco ansiosa com algumas coisas. Então não foi muito bom ter tomado o pré-treino. Tchau. 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 um remedinho pra melhorar e já fui pro banho pra ver se dava uma acalmada, assim nos ritmos cardíacos porque tava complicado, gente eu nunca tinha me sentido assim e aí sim, de fato, eu comecei a fazer meu skin care e é sempre isso que vocês vão ver no vídeo, vitamina C hidratante, protetor solar e o que mais? Acho que é isso e o sabonete facial, né que eu passo nesse dia, eu não lavei o cabelo mas eu mostrei os produtinhos que eu usei pra vocês porque me perguntam bastante depois eu posso eu vou atualizar os produtos e eu posso postar pra vocês também porque eu gosto sempre de mudar não gosto de passar sempre a mesma coisa porque eu sinto que meu cabelo acostuma muito rápido e para de fazer efeito, sabe? E nossa, gente esse protetor solar da princípia é o melhor que eu já usei na vida sério, ele eu sempre tive muito problema com protetor solar porque o meu olho é bem sensível e todos ardiam muito, muito, muito quando o lacrimeja e como o meu olho é sensível o lacrimeja demais ou seja, era impossível passar os protetores celulares que eu tinha aqui em casa porque eles ardiam muito o meu olho e esse, gente vocês viram eu passei literalmente em cima do meu olho e ele não arde é muito bom eu esperei me acalmar um pouco mais pra começar a estudar e tá tudo certo, gente se num dia você não tá muito bem não conseguiu cumprir tudo que você tinha pra fazer algum dia você vai conseguir cumprir essa coisa que faltou não se desesperem é a pior coisa porque só vai virar uma bola de neve então se organizem melhor se não deu pra fazer hoje outro dia você faz tá tudo bem o importante é respeitar o seu corpo seus limites e a sua saúde mental com certeza isso tem que ser prioridade então eu me planejei se vocês quiserem eu posso mostrar um pouco mais da minha organização nesse ano e depois eu já fui logo fazer os meus cards os meus flashcards do dia porque como nesse dia foi dia de quadríceps e eu depois do treino de quadríceps não consigo andar da porta pro carro quem dirá fazer um cardio eu não fiz os meus flashcards durante o cardio então fiz quando eu cheguei em casa aproveitei que durante esse tempo eu também consegui ir me acalmando já que é uma atividade mais tranquila assim não requer tanto do cérebro é mais como revisão e é muito bom eu tô usando a Unify esse aplicativo que eu tô usando aí e é maravilhoso o link pra quem quiser tá na descrição tá desse aplicativo é muito muito bom vale super a pena e aí sim comecei as aulas do dia eu já comentei lá no meu Instagram que o período da manhã eu tiro pra 100% ver aulas eu faço isso porque o meu período da manhã é o menos produtivo então eu deixo pra essa parte do dia fazer coisas mais passivas né então assistir aula é algo muito passivo se comparado a fazer exercícios discursivas enfim então eu deixo esse parte do dia pra ver as aulas e isso é muito importante você reconhecer o seu horário biológico sabe então ali eu sou mais produtiva no período da noite então você vai deixar pra de noite fazer exercícios tarefas que requerem mais atenção e nos outros períodos as atividades mais passivas e aí eu assisti a aula de sociologia não filosofia eu amo filosofia e sociologia e ainda mais usando o terra negra né que é a plataforma que eu uso que é sensacional também e o link tá na descrição pra quem quiser gente olha fiz aqui uma lista no hospital deixa eu mostrar pra vocês que bonitinho que tá essa é a nova estética da plataforma eles fizeram uma reforma fiz dez questões não, na verdade vinte questões de Sócrates vou fazer mais uma lista de dez mas gente, sério olha como tá lindinha a plataforma agora realmente parece um hospitalzinho é muito fofo essa é a parte da internação então você consegue fazer listas personalizar listas você escolhe como vai ser a carinha do seu paciente é, não na verdade como eu vou fazer mais uma lista de Sócrates eu vou usar a mesma bonequinha aí eu venho aqui em matérias filosofia temas aí eu procuro aqui Sócrates você consegue escolher a banca também tipo se você quiser colocar só dos vestibulares que você vai prestar dá pra fazer e aqui eu boto dez e aí eu faço três listas de dez dá aproximadamente trinta questões né aí a gente vem aqui fazer e começamos bom depois de filosofia eu fui pra biologia que eu amo 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 principalmente essa matéria e eu assisti as aulas pelo bio ATP é uma plataforma absurda também assim é muito eles são extremamente específicos detalhistas mas assim sem passar do ponto sabe sabe aquela informação que a maioria dos cursinhos não dá mas que faz toda a diferença na hora de aprender pois é essas específicas que eu tô usando a maioria tem essa característica e por isso que eu decidi fazer elas esse ano tem me ajudado muito pra aprofundar na medida certa e também ser o diferencial né porque assim no cursinho você tem as mesmas aulas que todo mundo e às vezes é pra uma pessoa que tá no primeiro ano do cursinho até uma pessoa que tá no quinto ano então os professores eles tem que ser um pouco mais generalistas né na matéria e eu sinto que nas específicas eles já conseguem aprofundar melhor de uma forma muito mais prática assim didática eu já comentei com vocês que eu tô zero afim de fazer muitos resumos nesse período então eu tô usando muitos post-its fazendo cadernos de post-its colocando post-its na parede eu sinto que é uma forma de diferenciar essa minha forma de anotar sabe e tá sendo muito bom também eu achei que fosse me atrapalhar mas igual pra humanas eu sinto que eu tenho que escrever mais aí sim eu tenho um caderno que eu faço anotação mas pras outras matérias que não faz muito sentido fazer um resumo super elaborado os post-its estão dando conta e ai gente eu acho muito bonitinho antes que me peçam aqui no youtube lá no meu instagram eu postei eu fiz um post com todos os post-its que eu tenho colado na parede pra quem quiser tirar print e copiar em casa vale a pena dar uma olhada porque tem bastante post-its legal gente ó acabei que conseguir ver aula de química e de matemática também foram aulas bem rapidinhas tipo conceitos básicos geometria e tabela periódica também é um assunto que eu domino já então eu uso esse caderninho pra anotar tipo um resuminho das aulas que eu tive porque ai no final do dia no final do ano eu vou ter um caderno com tudo que eu aprendi e assim por exemplo química tabela periódica é um assunto que eu já fiz resumo várias vezes já vi aulas várias vezes então não tem porque eu fazer mais uma anotação entendeu mais um resumo uma anotação em aula então eu anoto aqui o que o professor fala que é mais importante e é isso bom pessoal esse é o meu controle de matérias né é por aqui que eu faço minhas organizações de estudo no meu planner eu anoto tipo tanto coisas pessoais de trabalho também coloco coisas de estudos mas eu gosto de ter um lugar só pra anotar sobre as minhas aulas exercícios enfim e ai eu uso esse caderno aqui que ele é quadriculado então fica mais fácil e eu mesma aqui vou montando esses quadradinhos do lado dos nomes significam a quantidade de videoaulas da matéria que eu tenho que assistir como os cursos que eu faço são específicos né de cada matéria as aulas são bem aprofundadas então em uma aula só eles não conseguem dar todo o conteúdo e eles também meio que picotam as aulas o que eu gosto porque assim não fica aquela aula maçante de uma hora e meia duas horas ela é dividida e assim consegue distribuir o conteúdo da melhor forma eu prefiro particularmente é eu coloco aqui vários quadradinhos e não só um representando todos porque eu sinto que quando eu vou marcando cada quadradinho desses de aula vai me dando mais motivação pra continuar se eu tivesse que marcar só um tipo na minha cabeça eu ia representar que nossa eu só assisti uma aula entendeu mas na realidade eu assisti oito aulas então meio que é mais pro meu cérebro mesmo e aí aqui eu também gosto de anotar do lado com lápis grafite com lapiseira a quantidade de questões que eu fiz das matérias também e aí pra no total eu ter mais ou menos um balanço de quantas questões eu fiz no dia aqui ó vou tentar ir mostrando pra vocês ó vocês conseguem dar uma olhada varia mais ou menos de 120 como vocês viram na terça eu consegui fazer bastante foi um dia muito produtivo muito legal mas hoje eu já sei que não vai ser talvez um dia tão bom e tá tudo certo e não acabo não focando tanto nessa parte de quantidade e sim de qualidade então faz parte também não se baseia em quanto a isso e é isso gente bom gente então essa é a minha manhã de estudos basicamente é são aulas só eu evito fazer exercício na parte da manhã eu fiz de filosofia mesmo porque é uma matéria que eu já tenho bastante domínio ano passado me aprofunda em muito 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 filosofia e sociologia então esse ano eu não vi necessidade em focar tanto na aula eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram por favor deixem um like se inscrevam aqui no canal e comentem se vocês querem mais vídeos da minha rotina agora eu posso gravar minha rotina da tarde da noite pra vocês e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau